Olá, vamos falar agora de Travel Agency, uma banda dos Estados Unidos que em 1968 lança seu disco, com o mesmo nome da banda, Travel Agency. Temos aqui um bom disco de rock, que conversa bem com o que era feito no fim da década de 60, com boas melodias, progressões de acordes e vocais finos, e uma atmosfera e elementos da ideia de espírito livre presentes na época. Eles misturam estilos de rock, usando alguns movimentos criativos, como a guitarra contagiante, refrões mais alegres e bases secundárias, adicionadas de fundo, com mais ritmos, como um folk hard rock. Embora não tenha feito muito sucesso, este é um bom disco de rock, que está entre um pós-pop rock e um pré-progressivo. Este disco alcança diversas sonoridades, em um rock frenético, rápido e firme. Também nos apresenta sons lentos e acústicos, com poucos solos, longas bases instrumentais e letras inteligentes. Vale a pena conferir este trabalho, e digam o que vocês pensam sobre este disco. Deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.